Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Panda Internet Security 2012. Dentre as principais melhorias desta nova versão, estão uma melhoria no antivírus, com um incremento da inteligência coletiva, uma melhoria no firewall desta suíte, e também uma melhoria na detecção de ameaças que chegam ao computador através de dispositivos USB. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta função, To Prevent, é o módulo HIPS do Panda, que está ativado, como vocês podem ver. Este é o módulo de comportamento, que também está ativado, bem como a análise de heurística. também conta com o módulo anti-spam e de controle dos pais. Vou agora atualizar a base de dados do Panda. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão. Para um total de 13 serviços ativos, um total aproximado de 38 MB de memória RAM. tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Eu acredito que este link esteja fora do ar. Este foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Esta página está fora do ar. Esta página está fora do ar. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Também bloqueado. Como vocês podem ver, o Panda conta com um excelente filtro de internet. Este link eu acho que está fora do ar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Este também está fora do ar. Este foi bloqueado também pelo filtro de internet. E este também foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Bem, como vocês puderam ver, o desempenho do filtro de internet do Panda é excelente. Mas, para testarmos as outras funções do software, eu vou fazer o download destas ameaças, colocá-las em uma pasta e verificar como o Panda as detecta. Eu já retorno. Bem, estou aqui de volta. Eu já trouxe para esta pasta os arquivos de links nocivos, um total de 10 arquivos. Já restabeleci a proteção em tempo real do Panda Internet Security 2012, como vocês podem ver. Vou agora fazer uma análise desta pasta com o Panda e verificar quantas ameaças ele encontra. Ele detectou cinco ameaças, cinco arquivos infectados. E, na realidade, sobrou apenas este, que é um arquivo de um falso antivírus. Vou executá-lo. Ao que parece, ele não foi detectado pelo Panda. Vejam que a central de segurança do Windows informa a ausência de firewall e de antivírus. Aí está. O XP Total Security. Um falso antivírus não detectado pelo Panda. Se este arquivo tivesse chegado a esta máquina através de um dispositivo como um pendrive, e, se executado fosse, este computador estaria contaminado. Bem, eu vou fazer agora um escaneamento total do computador com o Panda Cloud, ou melhor, com o Panda Internet Security 2012, e retorno ao final com os resultados. Bem, ao final do escaneamento do Panda, ele informa que o software mal intencionado detectado foi neutralizado. Ok. Eu vou, agora, fazer uma limpeza dos arquivos temporários do Windows com o CCleaner. Vou reinicializar o computador, e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados cinco objetos infectados. Este, hijack, exfile, hijack start menu, e aquele falso antivírus. como chave de registro. Na realidade, todos como chave de registro. Vou removê-los agora. Vou fazer um escaneamento com o Hitman Pro, e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Eu vou, agora, fazer um escaneamento com o Super Antispyware, e também com o Norton Power Eraser, e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, foi detectado uma alteração de registro. Vou eliminá-lo. Vou eliminá-la. E ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, foram detectados alguns arquivos suspeitos. Mas que foram identificados como ameaças desconhecidas. E, finalmente, vou agora fazer um escaneamento com o TDSS Killer, do Kaspersky, e também com a ferramenta de seleção. Segurança, GEMER. Ao final do TDSS Killer, nada foi encontrado. Volto ao final do escaneamento do GEMER. Ao final do escaneamento do GEMER, nada foi encontrado. Bem, meu veredicto sobre o Panda Internet Security 2012. Esta nova versão do Panda apresentou um bom resultado neste teste que realizei hoje. Apesar de, inicialmente, ter falhado na detecção de um falso antivírus, como todos os vimos. Ele removeu esta ameaça mais tarde durante o escaneamento. Embora tenha deixado de eliminar algumas chaves de registro pertencentes àquele RUG Software. É uma ótima solução de segurança com baixo consumo de recursos do computador. Mas, precisa ainda melhorar o seu RIPs e também o seu detector de comportamento. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, Seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! O meu Instagram é um comentário. Bom, meu canal! Tchau! Tchau! Tchau!